A partir de quando se pode perceber o sexo do bebê? Esta pergunta é particularmente entusiasmante, porque a maior parte das mulheres quer, como é evidente, saber o sexo do bebê. Fico sempre muito animado com esta questão. Algumas, porém, não o querem saber. Em geral, o sexo começa a ser perceptível a partir da 12ª semana. No entanto, a percepção é difícil, e exige a experiência e um bom equipamento. Nesta altura, os órgãos masculino e feminino são muito parecidos, e uma rapariga pode ter um clítoris grande ou um rapaz um pênis pequeno. Há quem recomende que não se revele o sexo do bebê até ao final da 14ª semana de gravidez. Existem pessoas que mostram uma grande preferência por um dos sexos, e já aconteceu o médico enganar-se e os pais terem já pintado o quarto da criança com uma cor que depois não consideram adequada. Não sei se o ginecologista tem de pagar uma indemnização por este erro. Em todo o caso, eu costumo ser bastante cuidadoso. O sexo é visível a partir da 12ª semana, mas é bem mais seguro revelá-lo na 2ª ecografia, por volta da 20ª semana.